Música É agora! Dona Tereza, mulher, já fez o stitut? Olha, é sentado aqui agora, hoje? Deixa eu passar aqui, eu mandei ele ver, está doida que eu vou pegar? Olha a malidade dele, é toda esculturada atrás, olha eu mostrar. Oi, linda da vida! Ela é cagueta, né? Ah, esse nome da dele é uma palha de aço que está em casa. Para, gente, pegar no meu corpo, hein? E senta a Xeré que está meio atruncada. Então é isso, gente, olha, né? É, com a minha alimentação. Oi? Olha o Zeré, já querendo brigar o meu corpo. Para essa pera, gente. O palco que acabei de chegar... Tudo bem? Mesmo, às vezes eu amo vocês, o jeito que vocês me amam. Por favor, Melissa...